Você está ouvindo Futebol na Fóra Esportiva A defesa acabou tirando para fora Escanteio lado esquerdo Vem o Scarpa com a canhota na bola Já autorizado Levantou o Scarpa na boca do gol Olha o toque de cabeça Gol Gol contra Mais gol do Palmeiras Que coisa Cruzamento na área E o Zagueirão O jogador que estava ali na pequena área do Juventude Botou a bola lá para dentro Gol contra Aos oito minutos de bola Rolando nesse segundo tempo E o Palmeiras abre o placar Muita reclamação ainda Dos jogadores do Juventude De um possível empurrão É No detalhe do gol Iã Arvani Mas o gol parece que está marcado Ou está sendo checado ainda Né Iã Isso Gol sendo checado pelo Rodrigo Dalonso Ferreira Confirmado O árbitro divide agora confirmado O gol do Palmeiras Marcado por aquele que Segundo Marcos Vinícius Batista Nunca tinha dado alegria para o torcedor palmeirense Deu na noite de hoje Cruzamento do lado esquerdo Subiu junto com o William Matheus O Renan O William Matheus acabou tocando de cabeça Tentou jogar para escanteio Mas ela bateu no travessão Entrou no gol do Marcelo Carné Gol contra de William Matheus Agora o Palmeiras está na frente Um para o Verdão Zero para o Juventude E pela primeira vez O William Matheus fazendo alegria Do torcedor albiverde aqui da capital paulista É Marcos Vinícius Batista Você falou que o William Matheus Não deixava saudades para o torcedor palmeirense Hoje o torcedor palmeirense Se animou com ele É, saiu o gol Que era tão esperado Pela torcida do Palmeiras O William Matheus ficou reclamando Bastante de falta Eu confesso que eu não vi essa falta Nessa carga do Renan em cima dele Eu vi mais erro dele mesmo E aí é bom do jogo O Palmeiras precisava Porque o Juventude já vinha Até numa melhor em campo No segundo tempo E agora o que vai acontecer O Juventude vai ser obrigado a abrir Vai ter que vir para cima E aí o Palmeiras poderia utilizar Essa velocidade Talvez agora sim Seria mais ainda o momento De você colocar o Rony Porque o Juventude vai vir para cima E o Palmeiras pode utilizar Esse contra-ataque De uma forma até mais ampla Para você conseguir Aumentar esse placar E consolidar a vitória Gustavo Scarpa Abertura do lado direito Para Gabriel Menino Prepara o cruzamento Vem o toque de cabeça A bola passa Pelo William Bigode Passa também Por Gustavo Scarpa E a bola Vai embora Pela linha de fundo Apenas Será que foi escanteio? Houve desvio? Vamos só Confirmar Tinha o Vitor Luiz Também aqui Mais aberto Pelo lado esquerdo Mas parece que o Michel Macedo Desviou mesmo É escanteio Desviou por último Na bola Lateral direita Do Juventude Michel Macedo Cruzamento do menino Na direita Buscando o Deverson Ele subiu Tocou Pegou por último No Michel Macedo Foi direto Para ele de fundo Escanteio O terceiro do Verdão Na partida O terceiro pelo lado esquerdo Vai lá o Scarpa De novo ela Foi assim Que saiu o primeiro gol Quem sabe na bola parada O segundo gol do Verdão Do mesmo lugar Vai Gustavo Scarpa Se autorizado Veio o levantamento Ali na primeira trave Corta de cabeça Vitor Mendes Ainda o Palmeiras Tenta recuperar A posse de bola Voltou para Gustavo Scarpa Outro levantamento Deve isso de cabeça É gol 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 do Palmeiras Gol do Palmeiras Davidson Davidson Atacante do Verdão Davidson Após A bola voltou Para o Gustavo Scarpa Após a cobrança Descanteio Ele levantou Na medida Davidson Na entrada Na entrada Da pequena área Só Subiu E cabeceou Firme No canto esquerdo Do goleiro Do Marcelo Carné Aos 18 minutos Da segunda etapa O Palmeiras amplia No estádio Alfredo Jacone Juventude Juventude 0 Palmeiras 2 No detalhe Do gol Iarvani O primeiro jogo Dele como titular Desde a volta O primeiro Como titular No Palmeiras Desde 2019 Davidson Subiu sozinho No centro Da área Depois do cruzamento Do Gustavo Scarpa E cabeceou Como o mando Figurino Cabeceou forte Para baixo Tirando do goleiro É gol do Davidson O primeiro dele No Campeonato Brasileiro O primeiro dele Na temporada E o segundo Do Verdão No afro Do Jacone Marcos Vinícius Batista Acho que agora O Palmeiras Fica com o placar Administrável Fica do jeito Bom Legal Para o Verdão É E a bola foi Para o Davidson No lugar dele E aí Do jeito que o Centravante gosta Deu até para pousar Para a foto Fez a pose Cabeceou bem Cabeceou no canto Ali do goleiro Do Juventude Fez um belo gol Do jeito ali O lugar do Davidson Ali na área Belo cruzamento Também E aí o Palmeiras Faz o segundo gol O Juventude Teve que sair Foi uma coisa Que a gente previu O Juventude Teve que sair Um pouco mais Para o jogo Ele teve que É natural Ele teria que buscar O empate Joga em casa E aí permite Que o Palmeiras Até contra-ataque mais E aí num desses lances A bola ali na área Para o Davidson O Davidson fez um Acertou uma bela Cabeçada Sozinho Mas fez bem Isso ele sabe Fazer muito bem Isso era uma arma Do Davidson Na época do Palmeiras De 2018 Ele fez muitos gols Assim E aí ele está No local dele Ali que é a área Fez um belo gol De cabeça E o Palmeiras Agora parece que Vai ter um pouquinho Mais de tranquilidade Para trabalhar no jogo É o que você falou É o último cartucho E olha Eu vou te falar Se o árbitro não desce Aquela mão Palmeiras ia ter dificuldades E olha o Palmeiras Vem o chute ali Para o gol Breno Lopes Gol 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 do Palmeiras Breno Lopes A lei do ex Pegou de primeira Após receber um passe Com açúcar ali Do Gustavo Scarpa Ele pegou bem na bola Da entrada da área A bola foi lá Direcionado Para o ângulo Do goleiro Marcelo Carné Aos 42 jogados O Palmeiras amplia Um pouquinho mais Chega o terceiro gol Agora no placar Juventude 0 Palmeiras 3 No detalhe do gol E a Arvani O detalhe é que Metade do gol Breno Lopes Tem que dar Para o Gustavo Scarpa Da ponta direita Ele fez o cruzamento Rasteiro Para a entrada da área Ela passou por todo mundo E sobrou no pé direito Do Breno Lopes Que pegou de primeira De chapa Mandou lá no ângulo Do Marcelo Carné A lei do ex É a única lei Que funciona no país E ela não está errada nunca Terceiro gol do Palmeiras O primeiro do Breno Lopes E a décima Primeira assistência Do Gustavo Scarpa No ano É o jogador Com mais assistências Em toda a Série A Na temporada 2021 É Marcos Vinícius Batista O Gustavo Scarpa Esteve discreto No primeiro tempo No segundo tempo Ele se soltou Ainda bem que eu não sou O técnico do Palmeiras Porque Você ia tirar ele Eu queria tirar o Scarpa Porque eu achava Que ele não tinha Não tinha função Ele não estava bem No jogo E realmente ele não estava O Veiga estava jogando Muito melhor Mas o Scarpa Suas assistências Ele conseguiu Ele fez uma assistência Ali para o segundo gol Do Deverson E agora para o Breno Lopes Então foi muito bem No segundo tempo Scarpa Entrou no jogo Acordou para a partida E foi o melhor Pelo menos no Palmeiras O mais efetivo O mais eficiente Desse ataque do Palmeiras No segundo tempo Para mim foi o melhor Homem em campo No segundo tempo Eu não digo da partida Mas no segundo tempo Foi melhor Rádio Polo Esportiva A Rádio de Todos os Esportes